Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de massagem e relaxamento. Hoje vamos ter então como primeira aula a introdução à massagem de relaxamento. E antes de mais, quero apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos a este curso de massagem. E os temas que vamos abordar hoje são então, o que é massagem, quais os tipos de massagem, quais as diferenças entre os diferentes tipos de massagem e a massagem de relaxamento e quais as variantes da massagem de relaxamento. E antes de vermos o primeiro tópico, gostava de convidar-te para subscrever-se o canal, também deixares o teu gosto, que é muito importante aqui para o canal e também já agora, caso tenhas alguma dúvida, podes também deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos então ver qual é a definição de massagem. A definição mais aceita será então, a massagem é a manipulação dos seres moles de um corpo, manipular é a mesma coisa que mexer ou movimentar com as mãos, por isso também podemos dizer que massagem é o ato ou o efeito de movimentar com as mãos os tecidos moles de um corpo. Mas aqui ao definir-nos massagem, estamos a colocar que a massagem é então o movimentar com as mãos. E aqui estamos a esquecer que podemos utilizar outros segmentos do corpo, como podemos também utilizar materiais. Vamos agora ver quais são os segmentos do corpo ou materiais, podemos então realizar a massagem. Para fazermos a massagem, normalmente utilizamos mais as nossas mãos, mas também aqui podemos utilizar os punhos, podemos utilizar os antebraços, podemos utilizar o tovelos e também os pés. Já vimos quais são os segmentos, vamos agora ver quais são os materiais que nós também podemos utilizar para fazer a massagem. Vou indicar aqui alguns, nomeadamente as canas de bambu, podemos também utilizar as pedras bocânicas, para nós podemos realizar a massagem geotermal, podemos também utilizar as pindas chinesas, as pindas tailandesas e ainda podemos utilizar as pantalas. Obviamente podemos utilizar muitos outros materiais. Como já vimos, para fazermos a massagem não precisamos apenas das nossas mãos, precisamos também de outras partes do corpo ou até materiais. Aqui a definição que eu prefiro será então a massagem, é o ato ou o efeito de movimentar os tecidos móveis de um corpo. A palavra massagem é a mais utilizada, no entanto podemos utilizar outros termos, podemos utilizar a palavra massoterapia, ou seja, a massa será então massagem, terapia significa tratamento, ou seja, aqui estaríamos a referir-nos a uma massagem com tratamento. Também existe outro termo que não é tão utilizado, que é então quiromassagem, quiro significa mão e massagem, ou seja, massagem com as mãos. Mas volto a lembrar, o termo mais utilizado é então massagem. Quero aqui também relembrar que na definição de massagem temos então tecidos móveis e quais são os tecidos móveis no corpo. Os tecidos móveis englobem um conjunto de tecidos que fazem parte do sistema musculo-esquelético. E quando nós nos referimos aos tecidos móveis, podemos dividir em dois grandes grupos, ao tecido contrátil e também ao tecido não contrátil ou tecido inerte. O tecido contrátil é constituído por estruturas que produzem o movimento, e aqui vamos ter músculos e tendões. E quanto ao tecido não contrátil, este é constituído por estruturas que controlam o movimento, e aqui vamos ter cápsulas articulares, ligamentos, estruturas nervosas, entre outras estruturas. Já sabemos então que fazer a massagem é movimentar músculos, tendões, ligamentos, capsas articulares e outras estruturas do corpo que sejam moles. E agora vamos para o próximo tópico, quais são os principais tipos de massagem? Temos então a massagem de relaxamento, a massagem terapêutica, a massagem de estética e a massagem desportiva. E o que é a massagem de relaxamento? A principal finalidade da massagem de relaxamento é induzir um relaxamento profundo, também ele mental e físico, o que vai aliviar o stress e também a tensão muscular. E quais serão as técnicas de massagem que nós utilizamos mais na massagem de relaxamento? Utilizamos normalmente a técnica de deslizamento superficial, a técnica de deslizamento profundo, a técnica de torção, a técnica de amassamento e também a técnica de rolamento da pele. As técnicas de massagem serão então utilizadas para promover a tranquilidade mental e a descontração muscular. E como é que vamos aplicar as técnicas de massagem? Vamos aplicar com movimentos que sejam suaves, que sejam lentos, também sejam ritmados, ou seja, que mantenham o mesmo ritmo e ainda com movimentos que sejam firmes. Vamos agora ver algumas características da massagem de relaxamento. Devemos ter então um ambiente que seja calmo e tranquilo, ou seja, convém não termos o nosso espaço em locais que tenham muito ruído. Podemos utilizar música suave para compor o nosso ambiente. Podemos também utilizar aromaterapia. Lembra-se que a aromaterapia é a utilização de óleos essenciais. A temperatura do nosso espaço deverá variar entre os 22 e 24 graus Celsius e também devemos ter uma iluminação suave. Agora vamos ver alguns benefícios da massagem de relaxamento, mas lembra-se que na aula 2 vamos aprofundar muito mais tal como vamos falar sobre os efeitos da massagem. Os benefícios serão então redução do stress, a melhoria na circulação e aqui estou a falar da circulação sanguínea e linfática. Também temos a melhoria na qualidade do sono, o alívio da tensão muscular e também a promoção do bem-estar geral. Durante uma sessão de massagem de relaxamento também devemos focar-nos na respiração do nosso cliente. O terapeuta deverá incentivar uma respiração profunda para intensificar a sensação de relaxamento do cliente. Nós numa massagem de relaxamento também podemos utilizar óleos essenciais, obviamente óleos essenciais que tenham um efeito relaxante e aqui podemos utilizar com uma mistura de óleo vegetal ou então podemos utilizar com difusores ou queimadores. E aqui o objetivo de utilizarmos os óleos essenciais é então para aumentar o relaxamento. E na massagem de relaxamento também podemos ter em atenção que existe uma sequência padrão. Geralmente numa massagem de relaxamento devemos seguir uma sequência que seja específica, ou seja, começamos numa área mais ampla do corpo, ou seja, um segmento maior e vamos então trabalhar mais para o fim numa área mais curta ou mais reduzida, uma área mais específica. Já vemos então que a massagem de relaxamento é uma massagem cujo o objetivo é relaxar. Vamos agora ver o que é a massagem terapêutica. Eu lembro que terapêutico significa tratamento, ou seja, uma massagem com tratamento. Um dos principais objetivos da massagem terapêutica será então focar na reabilitação de lesões. Aqui podemos falar em lesões musculares, tendinosas, articulares e também ligamentares. Também temos como objetivos o alívio de dores crónicas e também a melhoria da função muscular. E quais são as técnicas de massagem que nós podemos utilizar numa massagem terapêutica? Numa massagem terapêutica podemos utilizar qualquer uma das técnicas de massagem, no entanto, devemos ter em atenção qual é o tratamento que nós vamos fazer e aí vamos ter que adaptar a técnica. No entanto, podemos fazer então as técnicas de julizamento, seja ele superficial ou profundo. Podemos também executar as técnicas de fricção, a técnica de amassamento, a técnica de torção. Quanto à técnica de amassamento e a técnica de torção, aí podemos decidir entre uma ou outra. Também podemos executar as técnicas de beliscamento, técnica de agitação, a técnica de ruamento da pele. Ainda podemos executar as técnicas de vibração, a técnica de percussão e também executarmos a técnica de compressão. Normalmente, a técnica de compressão utilizamos para executar uma técnica de libertação menofacial. Numa massagem terapêutica, pode haver a necessidade de termos de incorporar outras técnicas terapêuticas, como a massagem transversal profunda, também conhecida como fricção transversa profunda. Podemos ainda ter a necessidade de aplicar uma libertação menofacial e também de fazermos ainda alongamentos específicos. Para além destas técnicas complementares, podemos utilizar outras terapias complementares para auxiliar no tratamento. Aqui podemos utilizar a termoterapia, que é o tratamento através do calor, a crioterapia, que é o tratamento através do frio, também a vibroterapia ultrassónica, que é a utilização de ultrassom. Podemos também ainda utilizar a ventosoterapia, ou seja, a utilização de ventosas. Podemos também utilizar a sinesoterapia. A sinesoterapia podemos utilizar mobilizações passivas, mobilizações resistidas e também mobilizações ativas, para além de alguns exercícios de fortalecimento e alguns alongamentos. Também podemos utilizar a letroterapia, ou seja, o tratamento através de corrente elétrica e aqui normalmente utilizamos com TENS, ou seja, a TENS será o efeito de analgesia e também podemos utilizar o efeito de EMS, ou seja, para fortalecimento muscular. Convém-se orientar que na eletroterapia existem vários tipos de correntes. Quanto ao ambiente na massagem terapêutica, aqui o ambiente não vai ser tão importante como na massagem de relaxamento, ou seja, o convém que o ambiente esteja adaptado às necessidades do nosso cliente. Vamos agora ver quais são os benefícios da massagem terapêutica. Temos então o alívio da dor, seja a dor aguda, subaguda ou crónica. Também temos a melhoria na circulação, seja sanguínea ou linfática. Temos a redução da tensão muscular. Temos a melhoria na flexibilidade muscular. Para além destes benefícios, ainda vamos ter o aumento da amplitude de movimento e também a aceleração da recuperação dos os olhos. E obviamente, numa massagem terapêutica, devemos também focar-nos numa avaliação prévia. Só assim também vamos conhecer quais são os problemas que têm os nossos clientes. Aqui devemos fazer então uma ficha de anamnese ou então ficha de cliente. Também podemos fazer testes articulares, testes ligamentares, testes musculares. Para além destes testes, ainda vamos ver a goniómetria, ou seja, vamos ver a amplitude de movimento vamos utilizar um goniómetro e ainda vamos fazer também uma avaliação postural. Aqui na massagem terapêutica devemos sempre procurar focar-nos na causa da dor. Ao identificarmos a causa da dor, ou seja, a origem do problema, podemos então elaborar melhor um plano de tratamento. E ao identificarmos a causa, vamos poder trabalhar melhor para podermos corrigir os problemas musculares, ligamentares, tendinosos e articulares. Quanto à educação do cliente, muitas vezes o cliente é educado sobre exercícios e práticas que podem ajudar a manter a saúde muscular. Já vimos então que a massagem terapêutica é uma massagem que vai fazer tratamento, vamos agora ver o que é a massagem estética. O principal objetivo da massagem estética é então melhorar a aparência da pele e do corpo. E quais são as técnicas de massagem que nós vamos utilizar na massagem estética? Vamos utilizar técnicas como deslizamentos, sejam eles superficiais ou profundos. Podemos também utilizar a técnica de amassamento e técnica de torção. Para além destas técnicas de massagem podemos utilizar também técnicas específicas para melhorar a textura da pele. Na massagem estética também podemos utilizar tratamentos complementares como a liposcultura e tal como não me indica esta técnica vai ter como objetivo mudar o corpo. Aqui também podemos utilizar a drenagem linfática, seja a drenagem linfática a manual, aquela que nós fazemos com as mãos ou também podemos fazer a drenagem linfática mecânica que nós conhecemos como pressoterapia. Podemos utilizar a drenagem linfática para estimular o sistema linfático. Para quê? Para podermos reduzir os edemas, ou seja, os inchaços e também podemos melhorar a circulação linfática e também sanguínea. Podemos também utilizar a massagem modeladora. Aqui a massagem modeladora vai então ter movimentos que são específicos para ajudar na redução da celulite. Podemos também fazer massagem facial específica e aqui o grande objetivo vai ser então aumentar a elasticidade da pele e ao aumentarmos a elasticidade da pele vamos ajudar também na redução de rugas. E por fim podemos utilizar produtos que sejam especializados ou seja, produtos em creme ou ovos específicos que tenham propriedades que sejam firmantes e tonificantes. E vamos agora ver o ambiente na massagem de estética. A massagem de estética pode ocorrer em spas ou em clínicas de estética que tenham uma atmosfera mais voltada para o cuidado de pele. O ambiente da massagem de estética pode ser igual ao da massagem de relaxamento. Vimos então o que é a massagem de estética e a massagem de estética é então uma massagem com o objetivo de melhorar a aparência da pele e também do corpo. Vamos então ver o que é a massagem desportiva. E quais são os objetivos da massagem desportiva? Melhorar o desempenho dos atletas para que os atletas possam ter um melhor desempenho durante uma atividade desportiva. Também temos como objetivo prevenir lesões durante a atividade desportiva para que o atleta não tenha nenhuma lesão durante o treino ou prova e também acelerar a recuperação após o exercício ou treino. A massagem desportiva tem então três grandes momentos. Temos então o momento de competição, o momento de manutenção e o momento de tratamento. O objetivo da massagem de competição é então preparar o atleta para um evento desportivo que é iminente, ou seja, que está prestes a ocorrer. Aqui podemos então dividir ou subdividir em três diferentes momentos. O pré-evento, ou seja, que vai ocorrer antes do evento. O inter-evento que ocorre normalmente durante o intervalo e o pós-evento que é a massagem logo após o evento. A massagem de manutenção será então uma massagem que vai ocorrer durante os treinos. Aqui o objetivo vai ser então manter a condição física do atleta e também prevenir lesões. Caso o atleta tenha alguma lesão, vamos ter então o momento de massagem de tratamento. O objetivo da massagem de tratamento será então tratar as lesões específicas e recuperar o atleta. E quais são as técnicas de massagem que nós podemos aplicar na massagem desportiva? Podemos executar todas, no entanto, devemos ter em atenção qual é o momento em que nós vamos aplicar. Lembrem-se, temos os momentos de competição, manutenção e tratamento que têm objetivos diferentes. As técnicas que nós podemos utilizar serão então os deslizamentos, sejam eles superficiais ou profundos. Podemos também aplicar fricção, podemos também aplicar ainda a técnica de amassamento, a técnica de torção e aqui volto a lembrar que aqui ou aplicamos a técnica de torção ou a técnica de amassamento, dependendo do lugar onde nós vamos estar a aplicar essas técnicas. Podemos ainda aplicar a técnica de buscamento, a técnica de agitação, a técnica de roubamento da pele, a técnica de vibração, as técnicas ou a técnica de precursão com os seus batimentos que são as técnicas mais importantes na massagem desportiva e ainda podemos aplicar a técnica de compressão. Na massagem desportiva também podemos aplicar terapias complementares tal como nós fazemos na massagem terapêutica e aqui na massagem desportiva vamos aplicar mais para o momento de tratamento. Aqui podemos utilizar a termoterapia, a crioterapia, a vibroterapia ultrassónica, a ventosaterapia, a cinesioterapia, as bandas neuromusculares e ainda a eletroterapia. Quanto ao ambiente a massagem desportiva pode ser aplicada em ambientes desportivos ou então em clínicas especializadas. E aqui convém-se alientar que o ambiente na massagem desportiva não é tão importante como nos outros tipos de massagem. E quais são os benefícios da massagem desportiva? Vamos ter então uma melhoria na flexibilidade, prevenção de lesões e é muito importante para que o atleta não se mangou. Temos ainda como benefícios a redução da fadiga muscular e também a promoção da recuperação após o exercício. Já vimos então que cada tipo de massagem tem um objetivo específico e vai aplicar então técnicas de massagem para alcançar esse mesmo objetivo. A escolha do tipo de massagem vai então depender das necessidades dos clientes ou atletas. Vamos agora ver as diferenças entre massagem de relaxamento e massagem terapêutica. O objetivo da massagem de relaxamento será então relaxar enquanto na massagem terapêutica será o tratamento. Temos aqui um quadro ao lado que vamos ver basicamente a diferença entre massagem de relaxamento e massagem terapêutica. Então quanto ao objetivo, o objetivo da massagem de relaxamento será então relaxar enquanto o objetivo da massagem terapêutica será então o tratamento. Quanto ao ambiente, o ambiente na massagem de relaxamento deverá ser então um ambiente calmo e agradável, enquanto na massagem terapêutica, o ambiente convém ser calmo, convém ser agradável, mas não é obrigatório. Já quanto à pressão, a pressão na massagem de relaxamento deverá ser uma pressão que seja média, enquanto que na massagem terapêutica, esta pressão poderá ser variável. A velocidade na massagem de relaxamento é uma velocidade que deve ser lenta, que era para poder induzir o relaxamento, enquanto na massagem terapêutica, a velocidade aqui deverá ser também variável. Quanto às técnicas de massagem, as técnicas de massagem na massagem de relaxamento devemos executar técnicas que sejam mais relaxantes, enquanto na massagem terapêutica, como vocês já viram, podemos aplicar todas, obviamente que vai depender qual é o tratamento que nós vamos fazer. Quanto aos produtos na massagem de relaxamento, normalmente utilizamos óleos de massagem, ou então cremes, e que os cremes podem ser anti-inflamatórios, ou seja, para ajudar a diminuir a inflamação e também cremes analgésicos, ou seja, para ajudar a aliviar a dor. Durante uma massagem de relaxamento devemos ter atenção que não podemos provocar dor ao nosso cliente, enquanto que numa massagem terapêutica podemos sempre evitar, nem sempre conseguimos, mas devemos ao máximo evitar dor durante uma massagem terapêutica. Agora vamos ver a diferença entre massagem de relaxamento e massagem de estética. Quanto ao ambiente na massagem de relaxamento, o ambiente deverá ser então calmo e agradável, enquanto que na massagem de estética deverá ser agradável, nem sempre é possível que seja calmo. Quanto à pressão e velocidade na massagem de relaxamento, a pressão é então leve e a velocidade é lenta, enquanto que na massagem de estética a pressão é variável, tal como a velocidade. Porquê? Porque se nós formos fazer uma massagem anti-solítica, vamos executar movimentos muito rápidos e com muita pressão, pressão, mas por exemplo, se formos fazer uma massagem ao rosto ou até mesmo uma treinagem, vamos executar movimentos que são lentos e a pressão também será leve. Quanto às técnicas de massagem, na massagem de relaxamento, executamos técnicas que são mais relaxantes, enquanto na massagem de estética, a maior parte das vezes, utilizamos técnicas que são estimulantes. E quanto aos produtos, na massagem de relaxamento, utilizamos óleo de massagem, enquanto na massagem de estética, podemos utilizar óleos ou então cremes que vão ser firmadores, tonificantes, anti-rugas, anti-solíticos e por aí fora. Existem inúmeros cremes que nós podemos utilizar na massagem de estética. Enquanto à dor, na massagem de relaxamento, não podemos provocar dor ao nosso cliente, enquanto na massagem de estética, em serviços como massagem anti-solítica, é praticamente impossível podermos evitar a dor. No entanto, podemos evitar sempre que possível. E agora vamos ver as diferenças entre massagem de relaxamento e massagem desportiva. Vamos começar pelos objectivos. Os objectivos da massagem de relaxamento, então relaxar, enquanto na massagem desportiva, será então evitar lesões. Quanto ao ambiente, o ambiente na massagem de relaxamento é um ambiente que é calmo e agradável, enquanto na massagem desportiva, temos então um ambiente que é desportivo. Quanto à pressão, já sabemos que a pressão na massagem de relaxamento é uma pressão que é média, enquanto na massagem desportiva, temos uma pressão que é variável. Ou seja, à medida que nós vamos executando as técnicas de massagem na massagem desportiva, vamos aumentando um pouco a pressão. Quanto à velocidade, nós já sabemos que os movimentos na massagem de relaxamento, os movimentos vão ser lentos, enquanto na massagem desportiva, a velocidade pode então variar. E quanto às técnicas de massagem, as técnicas de massagem que nós vamos executar numa massagem de relaxamento, são aquelas técnicas que são mais relaxantes, enquanto na massagem desportiva, vamos utilizar técnicas que são mais estimulantes. Quanto aos produtos que nós vamos utilizar, na massagem de relaxamento, vamos utilizar óvios de massagem, enquanto na massagem desportiva, vamos utilizar óvios ou cremes. Normalmente utilizamos cremes que são analgésicos e também difumatórios. Quanto à dor, a dor na massagem de relaxamento, nós devemos ter em atenção que não podemos provocar dor ao nosso cliente, enquanto que na massagem desportiva, que devemos evitar, no entanto, muitas vezes não conseguimos. E chegamos então à última temática de hoje, às variantes da massagem de relaxamento. Existem inúmeras variantes da massagem de relaxamento, vou apenas aqui se dar 4. Temos então a massagem geotermal, também conhecida como massagem com pedras quentes. Também temos a massagem aromática, também conhecida como massagem com ovos essenciais. Temos ainda a massagem com velas quentes e ainda a massagem com canas de mambu. A massagem geotermal utiliza pedras lisas e aquecidas, geralmente de basalto, são pedras volcânicas, que vão ser colocadas em pontos estratégicos do corpo. O calor das pedras relaxa os músculos, promove a circulação sanguínea e ajuda também a aliviar o stress. A massagem aromática vai então utilizar uma mistura dos óvios vegetais com óvios essenciais, para termos então o relaxamento, e aqui convém lembrar que devemos utilizar óvios essenciais com propriedades relaxantes. Estes óvios vão ser aplicados na pele durante a massagem para proporcionar os benefícios terapêuticos destes mesmos óvios. Cada óvio essencial vai ter então propriedades únicas, e aqui convém lembrar que há óvios que são relaxantes, outros que são estimulantes, e aqui convém sabermos escolher o óvio. Quanto à massagem com velas, aqui vamos executar uma massagem relaxamento com velas quentes. A massagem com velas vai envolver então o uso de velas feitas com cera especial aquecida. A cera da vela quando está derretida é aplicada durante a massagem, como se estivéssemos aplicar um óvio de massagem aquecido. Isto vai proporcionar ao nosso cliente, não só uma experiência que é relaxante como hidratante. Quanto à massagem com canas de bambu, vamos utilizar então canas de bambu, para podermos fazer a massagem com tamanhos e diâmetros diferentes. Aqui as canas vão ser roladas e também deslizadas sobre os músculos, para libertar a tensão. Espero que tenham gostado desta primeira aula. Na segunda aula vamos falar então sobre os benefícios da massagem, da massagem de relaxamento, e vamos aprofundar muito mais do que aquilo que falámos hoje, e vamos falar também sobre os efeitos da massagem. Lembre que os efeitos da massagem são eles fisiológicos, psicológicos, e mecânicos. Bom, e por hoje, fico por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixar o teu gosto. E até à próxima.